Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Vou Te Contar, o que aconteceu aos atores do filme Romeo e Julieta de Franco Zeffirelli. O renomado diretor italiano surpreendeu ao escalar dois jovens e desconhecidos atores para os papéis principais do filme, Leonard White e Oliver Hussein. O filme de 1968 fez sucesso e é considerado até hoje o melhor filme sobre Romeo e Julieta já produzido. Foi indicado a quatro Oscars e venceu dois. Leonard White deu vida a Romeo, o ator é inglês, e Romeo e Julieta foi seu primeiro trabalho no cinema. Ele foi descoberto por Franco Zeffirelli após um teste com mais de 300 atores. Porém, após o filme, Leonard não teve mais sucesso, atuando em apenas seis filmes até então. Sendo o último deste, Só Seu Suicide, de 2015, ao lado de Oliver Hussein e Julieta. Ele tem atualmente 69 anos de idade. Oliver Hussein é filha de um cantor de ópera argentino e nasceu em Buenos Aires e cresceu na Inglaterra. Lá, começou no teatro e chamou a atenção de Franco Zeffirelli, que a convidou para atuar em Romeo e Julieta. Ela recebeu prêmios por sua atuação e depois atuou em vários filmes, como Jesus de Nazaré, Interpretando Maria, filme eixo também de Franco Zeffirelli, Horizonte Perdido, Ivan Rué, Psicose 4 e na versão original de It's a Coisa. Ela já foi casada com o filho de Jim Martin, Jim Paul Martin. É mãe da atriz India Esley, filha de seu terceiro casamento. Seu último filme foi Só Seu Suicide, de 2015, também ao lado de Leonard White, tem atualmente 69 anos de idade. Os dois costumam sempre aparecer em eventos juntos, relembrando o filme Romeo e Julieta. E você, o que acha? Como eu estive aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E até a próxima!